Buscando lança no fogo cheio de O avançando a pegada de fora De uma rola crescendo uma linda ilha Cidades, cidades para fama Muita sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando elas falam que me amam Anos atrás eu nem bem só vim ser artista Para a preferir a grana Anos atrás eu nem bem só vim ser Fala meus profissos, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Monsta X Pro Gamer E galera, mano, hoje nós estamos no jogo maravilhoso chamado Warface Mano, hoje eu estou com essa nova bereta aqui, mano Que semanas atrás aí Estava dando ela por Cash, né, aqui no Warface Mano, daí eu logo comprei ela, né, mano Já tem MX4, mas só que eu não tenho ela dessa cor, mano Que o nome dessa cor seria Coringa, né, mano? Que aí o nome dela fica Bereta MX4 Storm Coringa, mano Então só bora... Felizmente, mano O Pig não está aquela coisa Para favorecer para nós Mas vamos aqui jogar, mano Mas vamos jogar aqui aquela gameplayzinha Pra ver como nós está bem, meu mano Ó, mano, hoje está com uma lagzinha Ferozinha, mano Mais suave, mano Mas nada que atrapalhe a nossa gameplay Bora lá, mano Que hoje nós está de MX4, mano Hoje está de MX4 Mano, só bora Antes de começar, não esquece de dar o like de vocês Comentar, compartilhar, se inscrever E ativar as notificações Para você ficar perdendo todo tipo de conteúdo, mano Porque, mano Que é o melhor canal, mano Que tem, mano Gameplay Mas então só bora Não deu nem para acertar, mano Na cabeça, mano Mano, hoje está osso, mano De novo, mano O título desse vídeo vai ser Joguei sem ping Mano, jogar a granadinha para lá, mano Que ali tinha um montinho de jogador ali, mano Nossa, mano Nossa, mano Está uma lag veróis Caramba, mano Esse Warface está voltando de novo a ficar ruim, mano Sabe, mano Vocês sabem que eu sou sincero, né, mano Acalmou Nossa, mano Proviso, para vocês verem, mano Está só um pauzinho De ping, bro Mano, você é louco, mano Nossa, não está legal de gravar o Warface, não, mano Olha lá, mano Olha só Mano, o cara lá em cima de camper, mano Você está doido, mano Mano, era o tempo que o Warface era bom De verdade, professor De verdade, mano Quem lembra, mano Nossa Lembra o Warface lá de 2017 Mano, você é louco Não, não 2017 não Mito 2018, mano Opa Ele levou um pouquinho na cabeça Nossa, mano Eu fui olhando pelo mapa, mano Eu nem Nem preciso atenção na frente, mano Mas Beleza, mano Beleza, tranquilo Nós estamos 2-6, mano Poxa, velho Esse jogo não está mais bom Para vocês De verdade, mano Esse jogo não está mais bom Estou falando a verdade, mano Caramba, mano Agora, bora lá, mano Ainda resta os 7 minutos, mano Vamos ver o que nós dá para nós fazer aqui nessa partida Bom, já tem uns inimigos ali Deixa eu jogar uma granada para ver o que eu consigo fazer Os caras jogam uma granada para cá também Vai, fião Fica aí para você ver Você é doido? Eu quero ir se achando tudo Deixa eu ficar aqui O cara logo de Akuri Internacional Beleza Bota aqui, bora Aquela granada para cá Vem para cá, vem Nossa, está Mano, para vocês verem, mano Eu fiquei movendo o analógico aqui, mano Nem mexeu Nem mexeu, mano Você é louco, mano Aquela carregada marota Olha, mano Eu atirei no cara Não tirou um pouco de dano, mano Não tirou um pouco de dano, mano Mano, eu não estou chorando não, viu É verdade mesmo Olha, não Vocês viram, mano Agora vocês viram, velho Olha, nós vamos Vem para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano Você é louco, mano Eu tirei Mano, eu atirei no carro Essa partida foi... Mano Já sei até o título, mano Joguei Wire Face É... não Wire Face Partida roubada Você é louco, mano. Olha só. Tá nem bugado, né? Não, bugado é muito. Bugado é muito. Mano, bugado é falar feio. Você tá louco pro Pizzas, mano. Nossa, mano. Você tá andando, o jogo trava do nada. O jogo trava do nada e os caras te matam. Maravilha. Mano, 4 barra 12, você tá louco. Não. Mano, eu não vou nem gravar outro vídeo, mas que é pra vocês verem como o Airface tá, velho. Você é louco. Opa, opa. Agora eu me assustei, de verdade. Agora eu me assustei. Muito bacana, né, mano? Muito bacana. Olha só, mano. Pra vocês verem, né? Você tá perdendo bonito, mano. Você é louco, mano. Você é louco. 5 barra 13. Ah, velho. Inimiga. Traz inimigo na frente, mano. Inimigo pra tudo que é lado, bro. Nós estamos... 6 barra 14. Maravilha. Beleza. Olha, mano. Muito bacana, mano. Muito bacana. Mano, assista o vídeo com atenção aí, mano. Que vocês vão ver o erro que o jogo tá tendo, mano. Tomou, mano. Eu vou ficar aqui de boa. Olha, mano. Olha só isso, cara. Olha só isso, cara. Que delícia. Nossa, mano. Isso não é, mano. Isso não é. Porque a campanha era não vai levar no coco. Beleza. Mataram. Ó, mano. Olha só. Olha esse ícone aqui, ó. Como tá bugado. Cadê a granada aqui, mano? Cadê a granada aqui? Tô falando, Deus. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Tô falado. Olha só isso, mano. Mano, vocês... Não. Veja bem. Vocês viram que eu mirei no cara, né, mano? Nossa. Esse tá doido. Mano, olha. Mano, eu tava atrás do container. Pra vocês terem uma ideia. Eu tava atrás do container. Mas beleza. Suave. Vamos continuar jogando. De boa. Mano, nessa partida aqui eu fui roubado, mano. Fui roubado, de verdade. Nossa, mano. Mano. Vamos lá. Sai daí, fruta! Ah, mano! Ficou com um coco aí. Ficou com um coco. Ficou com um coco. Ficou com um coco. Ah, moleque! Você é louco! Mano, pra vocês verem, mano. Pra você jogar nessas partidas aqui, mano, é só camperano, mano. E acabou, profissio, mano. O cara acabou fazendo 150 eliminação. Mas é isso aí, profissio, mano. Pra vocês verem como o Warface tá. Mano, foi tenso demais. Mas é isso aí, profissio, mano. Muito obrigado pela sua mobilização. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.